E aí Ei, mulher, eu quero falar com você. Você sente que ao longo da sua vida as oportunidades foram embora? Sente que o tempo passou e você não sabe ao certo o que fazer? Não entende a sua identidade e propósito? Talvez você se empenhou tanto no relacionamento por alguém Namorado, esposo, filhos e pais Que quando assustou, o tempo passou Levando com ele a sua energia e os seus sonhos Será que você, para se sentir feliz, tem a necessidade de comprar algo E depois, ao chegar em casa, bate aquela frustração Porque a alegria das compras foi momentânea Será que você tem uma família ao seu lado Mas ainda assim, tem aquele sentimento de solidão Será que você sente sem direção Ou com aquele sentimento de cobrança por todos os lados Será que por algum trauma, abuso ou frustração Você nunca conseguiu se relacionar com alguém Nunca conseguiu ter uma família Nunca conseguiu realizar os seus sonhos Será que você se esconde na sua profissão Ou vive com medo do amanhã Meu nome é Helena Tanuri E eu tenho um convite para você Nos próximos dias, eu vou realizar a primeira semana Fé Meninas Online para todo o Brasil Eu vou disponibilizar uma série de vídeos Para te ajudar a identificar onde você está E para onde você deve ir Deus te criou com um propósito definido E o trabalho do diabo é te enganar E te afastar do plano perfeito de Deus para a sua vida Não aceite ninguém dizer que você não pode Que você não nasceu para estudar Que você não nasceu para ter o seu negócio Uma carreira de sucesso Ou ter uma família restaurada Você nasceu para ter tudo isso e muito mais Eu quero te ajudar a encontrar esse caminho Além da série de vídeos que eu vou disponibilizar Durante a primeira semana Fé Meninas Eu vou criar cerca de 300 grupos no WhatsApp Para te notificar quando um novo vídeo for liberado E no dia 8 de junho, anota aí Eu vou disponibilizar um presente Para todas as participantes do grupo Vamos abrir as vagas para a primeira turma Da Escola Fé Meninas Online Com vídeos de treinamentos e ferramentas Para você viver uma mudança extraordinária Na sua vida Clique no link que está na legenda Ou procure pelo link do meu Instagram Para entrar no grupo VIP do WhatsApp As vagas são limitadas Se você quer entender o que é a Fé Meninas E estudar diretamente comigo Você deverá ser rápida Um beijo e nos vemos nos grupos E no primeiro vídeo da Semana Fé Meninas